Cá estou eu novamente para falar a respeito desse projeto maravilhoso chamado Solana, que vem aí arrasando corações e provocando tantas alegrias. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Então, meus amigos, o que acontece? A gente viu o CEO da Avalabs, que é um cara extremamente qualificado para falar a respeito de criptografia, programação e tudo que é correlato a criptomoedas. Inclusive, ele criou uma criptomoeda antes do Bitcoin, só para vocês terem ideia, só que o Bitcoin, obviamente, ganhou a boca do povo, ficou mais famoso, cresceu mais e tudo mais. Mas, enfim, o cara desenvolveu a melhor criptomoeda que existe hoje, que é a Avalanche. Não é a mais famosa, mas ela está crescendo para caramba. Tanto é que, nos últimos dias, quando você vê gente fazendo análise de preço, muito comumente, você vê a VAX, que é da rede Avalanche, sendo citada. E, antes, isso não estava acontecendo, né? A Avalanche é relativamente nova e está aí no top 10, né? Então, é um projeto fenomenal e está só crescendo. E o que a gente observa em relação a isso é que é o seguinte. Pelo fato dele ser o responsável de uma das melhores moedas que tem e tudo mais, quando ele fala de outra moeda, pode parecer dor de cotovelo, tá? Só que a questão é a seguinte. A Solana veio com uma implementação para o aumento do TPS, né? O que é TPS? É a quantidade de transações por segundo. E muita gente, sem entender do assunto, não que eu seja especialista, mas pelo menos isso eu entendi, sem entender do assunto, a pessoa foi lá e começou a falar que agora a Solana seria a moeda mais rápida do mundo. Só que, questão aqui, TPS é a quantidade de transações por segundo. Então, se você tem, se você demora, se você demorasse um minuto para fazer uma transação e você faz 10 por segundo, quanto tempo vai demorar a transação? Um minuto. Se você faz mil transações por segundo, quanto tempo vai demorar cada transação? Um minuto. Então, velocidade é diferente de quantidade, tá? Então, fora isso, fora isso, o CEO da Avalabs, desenvolvedor da Avalanche, ele falou que eles estavam trocando segurança em troca, eles estavam trocando segurança por TPS, e não há uma necessidade de TPS da maneira com a qual eles apresentam. Ah, mas avisa, tem o TPS e tal, e não sei o que, então. Se você for considerar que uma criptomoeda vai crescer a ponto de se igualar de transações em relação à visa, ainda assim não é necessário tanto TPS. Isso porque a visa nem em fim de ano, nem em época de Natal, que tem uma movimentação financeira gigantesca, décimo terceiro e tudo mais, ela usa a quantidade máxima de TPS dela. Então, você vê... Pera aí, então, pra que tanto TPS, velho? Porque assim, é muito otimismo achar que o projeto vai bater de frente com a visa. É muito otimismo mesmo. Ou achar que a visa vai usar a Solana pra processar tudo a partir de agora. É um otimismo assim, fora do comum. Então, se a gente for mais realista, necessariamente, essa quantidade de TPS não tem como. Não há motivo que explique isso a não ser uma grande campanha publicitária com base em somos a moeda que mais tem tecnologia XYZ, nesse caso, TPS. Então, o que eu digo pra vocês, o melhor tipo de publicidade é quando você não fala que é uma publicidade. Você quer um exemplo? Aqui no Brasil, o PT, ele foi lá, dinheirinho, TV Globo. Ó, o Brasil tá enfrentando falta de médico. Do nada, era o dia inteiro falando só disso. Do nada, do nada. Daí, de repente, aparece a solução. O PT vem e traz o programa Mais Médicos, que contrata médicos de países socialistas, pagando um valor ínfimo pros médicos e uma bolada pros países, né? Então, olha só que interessante. Coisa que foi combinada no Foro de São Paulo. Mas é o quê? Eles fizeram uma espécie de publicidade pra convencer as pessoas, sem dizer que aquilo era publicidade. A Coca-Cola, ela paga... Teve o caso aí que o Igor 3K expôs, né? Do Flow Podcast, referente ao Monark, né? A Coca-Cola ofereceu 300 mil reais pro Monark, por mês, pra ele só comentar sobre a Coca-Cola. Então, assim, ele não precisava beber Coca-Cola, ele não precisava fazer comercial sobre a Coca-Cola, ele não precisava nem mostrar lata de Coca-Cola. Ele só precisava duas, três, quatro vezes por mês inserir Coca-Cola no assunto e falar, Coca-Cola é mó bom, cara, eu sou viciado, eu tomo pra caramba, eu tomo desde moleque. Só isso. 300 mil reais por mês. Imagina só quantos meio milhões de reais aí, gente no Brasil não recebe pra falar da Coca-Cola e de repente fala. Tá fazendo um vídeo sobre uma coisa aleatória e de repente... Ah, nossa, deixa eu tomar a minha Coca aqui. Beleza, volta aqui pro vídeo. 300 mil. 500 mil. Meio milhão de reais aí. Isso é uma forma de publicidade. E normalmente as empresas, quando querem contratar publicidade, elas tentam fazer com que algo pareça viral e pareça natural. Então, o que a Solano tá fazendo é isso. O que é essa TPS gigantesca? É isso. É uma publicidade. E nem foi nesse ponto que o seu Dava Labs entrou. Ele só falou que eles estavam trocando segurança por TPS. Isso não fazia sentido. E eu tenho certeza que muita gente pensou que isso era papinho de gente que não tava, que tava insatisfeito. Oh, essa moeda tem mais TPS que a moeda que eu criei. E a gente viu que não. Depois que ele falou isso, a Solano já foi hackeada quatro vezes. Ah, não, mas dessas quatro vezes, três foram ataque DDOS, né? Só porque você sabe o nome do hack, não significa que ele não seja um hack. Você só apenas deu o nome e especificou o tipo de ataque que ela tá sofrendo. Ponto. Isso prejudicou algumas pessoas. Pode ter causado oscilação no preço. Foi hackeado. E agora, o mesmo sentimento, eu acredito que rola em relação aos fãs, né? Ao fanboy da Solana. Em conferência no Rio, o desenvolvedor Skylar Waver disse que o Ethereum não vai sacrificar a acessibilidade da rede para baratear as taxas, né? A comunidade do Ethereum parece ter definido a Solana como a sua principal blockchain rival. É porque assim, a Solana, na verdade, ela se identificou como uma Ethereum Killer, né? Oh, somos a matadora de Ethereum, né? E ela realmente, em questão de publicidade, é a que mais se destacou, né? Qual que é a próxima Ethereum Killer aqui depois? Quem é que tá aqui como Ethereum Killer nesse ranking? Bitcoin não é. Ethereum é melhor que Bitcoin, ok? Só tem taxas maiores, mas são propostas diferentes, ok? Tether é uma stablecoin. BNB, cara, ela não tem exatamente as mesmas propostas que o Ethereum, né? Isso daqui é uma stablecoin também. XRP, tá longe, né? Eles, ah, então a gente tá desenvolvendo, implementando funções NFT, DeFi, contratos inteligentes e tal, mas não, tá? Não é concorrente a Ethereum. Sem contar que XRP necessariamente nem é criptomoeda, porque é centralizada. É uma empresa que produz e toma as decisões referentes a ela. Terra Luna também não. Solana. Solana é a próxima, né? Então, se tem que falar alguma coisa, fala da Solana. Mas por que que os caras não falaram da Cardano? Por que que eles não falaram da Cardano? Por quê? Porque a Cardano não tem o que você reclamar. Não tem o que você falar. Ah, eles não entregaram as coisas no prazo. Ah, não sei o que. Mas eles foram hackeados? Eles tiveram problemas no seu desenvolvimento? Eles podem ter atrasado uma coisa ou outra. E isso fez a moeda nerfar em relação a preço. Mas ainda assim, é uma moeda confiável. E o próximo da lista seria a Avalanche, né? Mas a Avalanche também é um projeto super sólido. Cara, você vai falar o que da Avalanche? Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Daí o pessoal questionou, né? Ah, faz tal implementação na rede Ethereum que vai melhorar, então. Mas daí eles falaram assim, olha, quem fez isso, quem fez coisa parecida, tentou tampar o sol com a peneira, foi a Solana e eles se lascaram. Eles se lascaram. E foi o que aconteceu. Toda hora é hackeado aí. Não se lascaram tanto porque ainda está aqui no CoinMarketCap em oitavo lugar, né? No futuro, talvez eles consigam corrigir os seus erros e parem com essa desculpa de, ah, é fase beta e lança oficialmente. Ah, né? Tudo bem. Então, ele representa a Ethereum Foundation e ele falou sobre as melhorias de escalabilidade da segunda maior criptomoeda do mundo, tudo isso sem deixar de cutucar a Solana. Weaver ressaltou que um ponto inegociável para o Ethereum é permitir que o computador modesto seja capaz de rodar um full node da blockchain. Nesse momento, ele exibiu um slide para mostrar como um rival é contrário disso. Até teve uma suposta tentativa de esconder o nome do concorrente, porém, a taja Sensored em cima do nome estava mal colocada e ficou claro que se tratava de Solana. E, claro, o cara é programador e a parada toda, vai, super inteligente e tudo mais, você acha que não deixou de propósito? Eu já fiz isso, já fiz provocação para a empresa e daí eu coloquei um negócio meio torto só para parecer um pedaço do logo. Então, gente, isso daqui do meu ponto de vista não é uma dor de cotovelo, não é que eles consideram que a Solana é a melhor de todas, é porque realmente a Solana tem problemas graves e eles querem seguir um caminho diferente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.